DJ W tá? Eu vim trazer uma oração cantada Falo de ódio, amor e superação Falo também de quem escapou de cilada Pois mamãe livrava com as patelas ao chão Carrego no meu corpo projetos dos inimigos E eu nem sei quem são, mas sei que Deus é bom Mesmo no vale, ele sempre esteve comigo Me livrou dos perigos e da má intenção Peço que toda maldade, enviando a mim Forte em dobrão, remetei sem falar de bondade E todo aquele que estiver tramando o meu fim É o caminho, encontre a felicidade Pois em oculto eu sei que tem O morro é um estilo fruto, vai e vem Se existe, eu sei que esses putos querem mais Não vão enveredar e nem fazer parar meu coração Pois em oculto eu sei que tem O morro é um estilo fruto, vai e vem